Fala galera impressionante, item novo chegando no Warzone hein galera, eu acho que esse item aqui vai tirar muito camper de casinha O que eu tô falando aqui é do drone de bomba, ele já tá no jogo só que ele tá no modo só, no modo, esse aqui, como que chama? Na partida privada, aí você entra na partida privada e ele, você tem que pegar uma chave de bunker e entrar no bunker Eu não sei qual bunker que é, você tem que fazer alguma coisa, pegar uma chave, entrar no bunker e aí ele vai tá lá dentro Mas eu não sei qual bunker que é, tá? Eu vi um vídeo aqui no Reddit, que eu vou colocar aqui pra vocês, vou colocar quem que postou também o nome dele aqui embaixo E aí eles conseguiram pegar esse daqui e derrubaram dois caras só com drone O drone é lento, só que ele não faz barulho pra voar assim, quem tá andando, não sei se os caras não prestaram atenção Ou se ele realmente não faz nenhum barulho quando tá voando O drone normal que a gente tem hoje, ele faz um barulhinho assim que tá lá em cima, tá? Pra gente ouvir Esse daí eu não tenho certeza como vai ser, porque só quem tava controlando que teve a visão ali Quem tava levando a bomba, não tem a visão do cara levando a bomba Então, ele é um pouco lento, mas o que eu acho desse novo item? Quando o cara tiver na casinha lá e você quer entrar, você tá com medo dele ficar esperando com uma doce de fogo Agora você tem a sua bomba, você vai lá, pega ele e vai Só que esse também pode ser um pouco troll, né? O cara tá dentro da casinha, você tá vindo lá de longe e aí ele vai lá e te mata Só que ele é um pouco longe, ele é um pouco lerdo Então, talvez não seja um negócio assim tão ágil pra você ir e pegar toda hora A gente não sabe se ele vai só dropar no chão ou se vai ter na lojinha pra comprar Então, eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês, dele sendo usado Me fala já aí nos comentários o que vocês acham desse novo item Se acha que vai quebrar o jogo, se acha que vai ser bom, que é bom vir coisas novas Me fala aí nos comentários A gente não sabe ainda quando que vai lançar esse item Acho que ele tá em teste, por isso que ele tá só no modo do prática ali Só do modo privado Mas eu acho que logo, logo já vai tá liberado pra todo mundo E galera, não se esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal também Compartilha em todos os grupos e manda pra todo mundo aí pra poder ver esse novo item Muito impressionante Bora que eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem agora Então é isso aí galera, o que vocês acharam do negócio? Achou que vai ser top, achou que não vai ser top? Fala aí nos comentários o que vocês acharam Beleza, então o vídeo foi só pra falar isso daqui Já deixa o like aí, se inscreve no canal Fala pra vocês e até o próximo vídeo Tchau